Terreira Neto Voltei, já tô na área, dominando no peito, botando no terreno e saindo pro jogo Complicou, toque em mim que eu resolvo É, e agora vamos falar da segundona que vai bombar a partir do final de semana, não é isso, Márcio Laporte? É, rapaz, estamos recebendo em nossos estúdios um dos favoritos aí, a vaga, a Série A em 2020 O Arnobel, né, que você vai apresentar Arnobel simplesmente é o prefeito da cidade, mas é radialista, jornalista, incentivador do futebol e o Edson Mas eu vou deixar você apresentar essas feras Legal, Arnobel, muito prazer em ter você conosco aqui no nosso programa, seja bem-vindo, viu? Prazer a todo nosso estar aqui com essa equipe de esporte, número um do Estado do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma Um longo conhecimento, uma jornada de esporte prestada, esse Estado do Espírito Santo Para nós é de grande valia estar aqui nessa oportunidade Edson Souza, presidente do Pinheiros Pinheiros que vem com a corda toda querendo voltar à elite do futebol, Capixaba, tudo bem, presidente? Tudo bem, graças a Deus, né, agradecer a oportunidade de estar aqui presente, né, como o nosso prefeito falou Uma grande emissora, é uma grande alegria estar aqui hoje e tentar passar pra vocês o que é o Pinheiro hoje E a TV Capixaba entra muito bem, obrigado lá na cidade tão hospitaleira e amiga de Pinheiros Márcio Laporte, a bola é sua Arnobel, antes da bola rolar, né, você já deu aquela ligada pra Pinheiros O nosso sinal tá chegando, quero saber primeiro como é que tá o sinal lá, pra depois a gente mostrar o grande verdão do norte A TV Capixaba, tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, inclusive a galera já está, todo mundo com o seu aparelho ligadinho aí na TV Capixaba Pra acompanhar, pra ver, além do mais, é muito chamativo essa equipe de esporte aqui da TV Capixaba Você vê, a gente tem a envergadura ali do Ferreira Neto, do grande Márcio Laporte, grandes campeonatos realizados Jorge Guellen, que também é uma grande estrela desse esporte no Estado do Espírito Santo E demais da equipe, pra nós é motivo de muita alegria estar aqui juntos somando e trazendo as novas do esporte aqui do Estado do Espírito Santo Presidente Edson, o que o torcedor lá de Pinheiros pode esperar da sua equipe nessa segundona aí do Capixabão? É, esperar a luta, né, como estamos treinando todos os dias, dois períodos Assim, a intenção nossa é subir, claro que a gente ninguém vai entrar numa competição pra não obter o que a gente tá em mente Agora, o torcedor tá assim, vamos lutar pra que a gente consiga subir Respeitando os adversários também, que estão no mesmo objetivo, que é subir pra primeira divisão Armóbio, eu quero saber de você o seguinte, todo mundo conhece Pinheiros Record de público, renda, o torcedor gosta Você acredita que dá ainda pra nesse campeonato do Pinheiros fazer os jogos na cidade de Pinheiros? Armóbio, é complicado Nós estamos evitando todos os esforços possíveis pra trazer essa alegria a essa massa pinheirense que tanto ama, que tanto gosta do futebol Estamos aí de uma força tarefa para colocar o estádio em condições, construção, reta final de construção de arquibancada Melhoria da forma geral, então tem todo um mutirão no estádio João Soares de Moura Filho pra receber o Verdão do Norte Que essa competição é a grande vitrine aí para os nossos jogadores, tanto de Pinheiros como de outros municípios que estão vindo integrar nesse momento a equipe do Pinheiros Estamos recebendo aqui o Armóbio Pinheiro, que é prefeito lá de Pinheiros, no plural E também o Edson Sousa, que é o presidente do Pinheiros E voltamos batendo um papo aqui com essa rapaziada bacana lá de Pinheiros, Marcio Laporte Edson, eu quero saber sobre o elenco do Pinheiros, é verdade que o craque Badinho está no elenco? Sim, é verdade, ele está no elenco Estamos ainda trabalhando na situação dele de transferência, que é uma transferência internacional Mas já estamos no caminho, acredito que nessa primeira rodada ele não tem condições de jogo ainda Mas na segunda, se Deus quiser, ele já vai estar em condições de jogar a segunda rodada Arnobio, me diga uma coisa, como é que é a sua trajetória? Vem do rádio, radialista, jornalista, chegou na política como prefeito? Fala um pouquinho dessa sua trajetória Legal, mas é bom lembrar também que o Arnobio é um pouquinho de tudo, né? Jogador de futebol desse tamanho, goleiro Tive aqui uma passagem pela Desportiva Ferroviária Uns amigos me trouxeram aqui para atuar pela Desportiva como goleiro Na época lá, daquele grande goleiro lá, o Dirley, né? E depois eu militei no movimento estudantil Vim para a política, fui candidato a prefeito do município numa época complicada Foi a terceira via, tive 309 votos apenas Na seguinte, aí nós conseguimos chegar à prefeitura Tendo aí 7.832 votos, né? Deve uma pulada bastante grande Somos amantes do futebol Apesar de já dar a idade, já posso dizer avançada Mas participo do campeonato de veterano da cidade de Pinheiros Estou sempre lá participando Gosto, amo Estamos fazendo muito, entendo eu assim Pelo esporte da nossa cidade de Pinheiros Só em termos de futebol de campo Nós estamos inaugurando o nosso segundo campo No nosso mandato já O campo do bairro Canário Um bom campo também no bairro Jundiá Arquibancada do Estádio João Soares Morfim Que é um sonho do torcedor Pinheiros ver o Verdão do Norte jogando no seu próprio campo Então nós fizemos, estamos fazendo arquibancada, construindo para 1.500 torcedores Para que nós possamos então estar recebendo esses jogos lá em Pinheiros Vamos lá, Márcio Laporte, toca de prima Presidente Edson, o que você conhece do Vila Velhense, seu adversário no próximo sábado? A gente conhece bem pouco, né? Só tivemos informações que é um time, uma equipe jovem Mas a gente não tivemos assim Nada assim dele A não ser o nosso treinador Que disse que tem um conhecimento um pouco Da equipe Eu não tenho porque Esses dias está um corre-corre danado lá Para a gente estar Com as documentações Estudos em dia Então não tivemos tempo Para poder ver o nosso adversário Mas segundo informação que é uma boa equipe Está com jogadores jovens E vamos ver Vamos Sábado aqui na estreia Ver se a gente consegue um bom resultado E esse jogo será realizado no Gilbernares Lá no campo do Tupi Às três da tarde, não é isso, Laporte? No próximo sábado, às três da tarde Estaremos presentes, Ferreira Neto Arnobio, prefeito de Pinheiros Eu queria saber Você também, esse é o pensamento da sua administração? O esporte é uma grande ferramenta de inclusão social? Ah, sem dúvida nenhuma E tem dado esse grande retorno à população pinheirense Você já começa a ver Que o município começa a mudar Quando você fala aí Em campeonato estadual da segunda divisão Quando você fala no voo Você consegue tirar essa garotada De um outro caminho E trazer para o caminho do esporte É a melhor ferramenta que tem Para se trabalhar essas crianças Até mesmo tirar um pouco Eles lá do computador Tirar lá da internet E trazer para o campo Então nós temos conseguido isso E trazer o Verdão do Norte de volta A primeira divisão É um sonho É um novo sonho nosso Porque primeiramente Para se formar essa equipe Que está sendo formada em Pinheiros Nós fizemos um campeonato municipal No campeonato municipal Nós trouxemos o Juliano Que era o nosso treinador E fizemos uma seleção Do campeonato municipal Do campeonato municipal Nós tiramos os melhores jogadores E incorporamos aí A equipe do Pinheiros Que hoje se encontra lá Na equipe do Pinheiros Esses jogadores Edson Goleiro é fundamental Numa equipe Robinho Como é que está Robinho? Está bem? Está bem mesmo treinando? Como é que está Robinho? Muito bem por sinal Tem quatro meses A partir do momento Que a gente convidamos Para ele participar Ser o nosso goleiro Que é uma referência No estado Na nossa sala de Pinheiros É um excelente goleiro E nós hoje temos Um paredão na frente Para que a gente possa E ele Trazer bons resultados E ele Afinou Está treinando De manhã e de tarde Trabalhando Então ele está Bem motivado E bem motivado Fica difícil entrar a bola Isso aí Muito bem Olha Edson Muito obrigado Pela sua participação Leve o nosso abraço O nosso carinho A esse povo Tão hospitaleiro e amigo Lá de Pinheiros Viu? Beleza Um abraço aí Uma grande satisfação De estar aqui E estar presente A sua presença também Porque É um nome De respeito Em nosso estado E é uma grande satisfação Em estar aqui Arnóbio Pinheiro De Pinheiros Prefeito Radialista A voz do homem Que é isso? Prefeito Carinhoso abraço Uma grande alegria Em tê-lo aqui conosco Viu? Nós que agradecemos Evidentemente O torcedor hoje Está vendo aí Que através do esporte Através do esporte Nós estamos aqui hoje O esporte gera isso A coisa boa O lado bom da cidade de Pinheiros Está sendo aqui apresentado E eu quero agradecer Essa equipe número 1 Do Estado Espírito Santo Aqui em esporte Por estar nos recebendo Com tanto carinho Aqui neste canal de TV Bacana E logo mais Eu, Márcio Laporte Humberto E também o Jorge Bueri Estaremos Vamos ser homenageados Hoje lá na Assembleia Legislativa Né, Laporte? É, agradecer ao deputado Torino Marques Que tem essa preposição E muito obrigado Os jornalistas agradecem O próprio Arnob Que está do meu lado Que tanto me ajudou Rapaz Subindo em trio Divulgando Chamando na cidade Fazendo carreata Quando o Pinheiros Atuava pela Copa Norte Eu acho que fica legal Agradeço muito, Edson Agradeço a você, prefeito Estaremos em breve com vocês E contem conosco Bacana, pra você Um beijo no coração Uma ótima quarta-feira E até amanhã Se Deus quiser Ele há de querer Perfeito? Dá um tchau-tchau Pra rapaziada Edson, dá um tchau-tchau Lá pra rapaziada Valeu, gente Até amanhã